Prevenir é muito melhor do que remediar e no programa de hoje vamos falar sobre a prevenção contra o câncer e contra o coronavírus. Existem três ações muito simples para evitar qualquer tipo de câncer. Comer alimentos saudáveis, praticar atividade física e não fumar. Veja a importância de cada um deles na reportagem. Câncer não é uma doença única, é um conjunto de doenças que podem acometer diversas partes do corpo. O câncer tem como causa uma variedade de fatores, que nós chamamos fatores de risco, cuja maioria se relaciona com o ambiente externo ou com aquilo que nós colocamos no nosso organismo. No Brasil, um em cada três casos de câncer podem ser prevenidos pela alimentação saudável. A nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos vegetais, que é o prato típico brasileiro, que é muito simples. O arroz, o feijão, a carne, as verduras, os legumes. Isso é muito saudável e previne o câncer. O câncer está associado a N fatores, dentre eles o sedentarismo. Então é de grande importância que as pessoas tenham essa consciência de estar fazendo atividade física. O importante é movimentar o corpo. 85% das causas de câncer são ligadas a fatores externos. Entre estes, o mais maléfico, o mais abrangente, porque causa câncer desde o lábio até a bexiga, são os produtos da queima do tabaco. O cigarro, o charuto, etc. Combater o tabagismo induz a uma redução de 30% de todos os casos de câncer que acomete a humanidade. Assim como a maioria das doenças respiratórias, é possível evitar a contaminação do coronavírus. Saiba o que fazer e se previna. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o coronavírus. Você pode acompanhar outras notícias pelo portal e pelo blog da saúde. Se preferir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com.br Estamos nas redes sociais com muito conteúdo informativo e educativo. Acesse Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Muito obrigada pela audiência e o Boletim da Saúde fica por aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto